Jovem de 19 anos desaparece, família teme que ele tenha sido sequestrado. Põe no ar. Inglis Leandro de Oliveira foi visto pela última vez na estrada do Rio Morto, em Vargem Grande. Desde sexta-feira, a família não teve mais notícias dele. O telefone dele, a última vez que ele viu, foi 8h58 da noite, ia dar 9h. De lá pra cá, não viu mais. A única coisa que apareceu foi a camiseta que o rapaz vestia naquele dia. A madrinha dele encontrou a roupa no domingo, jogada no mato, bem perto da ciclovia. Ela estava refazendo os passos do jovem pra tentar encontrar alguma pista. Aí eu vi uma blusa preta caída. Aí eu fiquei olhando, falei, vou pegar. Quando eu peguei, eu olhei a blusa dele e tava com cheiro muito forte de perfume, que ele tomou banho antes de sair de casa e botou muito perfume. Aí eu fui e falei pro meu esposo, achei a blusa dele aqui. Então aqui foi o local onde a moto parou e levou ele. E daqui pra lá a gente não sabe mais de nada. Na tarde de sexta-feira, o rapaz saiu de casa em uma bicicleta emprestada e disse que iria à praia. Mas ele não voltou pra casa. Desesperados, familiares começaram a procurar por Inglis, que não tinha o costume de sumir. Foi aí que chegou uma informação importante. Testemunhas disseram que duas motos pararam o trânsito bem aqui. Abordaram o jovem e o obrigaram a subir no veículo. Quando a menina falou que a professora tava vindo em cinco e meia da tarde e viu, tipo, como se fosse um arrastão aqui. Aí a professora foi e descreveu como que era o garoto. Um garoto magrinho, baixinho, tava numa bicicleta pequena, do cabelinho cacheado, com uma brusa preta. Aí foi que eu deduzi. Então é ele. O jovem tem esquizofrenia e toma remédios controlados. A família conta que não sabe de nenhuma ameaça que Inglis possa ter recebido. E tenta entender o que aconteceu. Não importa como meu filho tá. Eu só quero que eles me devolvam. Se eles têm mãe, eles saibam a dor de uma mãe. Eu tô aqui suplicando. Devolva o meu filho. Não importa como ele esteja. Só devolva o meu filho.